Bom, boa tarde, então, pessoal. Vamos iniciar aqui a palestra sobre o time de outreach e programas de estágio no Debian. Infelizmente, eu não tive muito tempo de preparar essa apresentação, que eu estou meio que tapando um buraco aqui que acabou tendo, mas vou tentar fazer uma coisa bem dinâmica, então, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, no meio do caminho, ainda se há vontade para interromper e perguntar o que for. Então, vamos começar aqui. Eita, cadê meu mouse? Certo, então, vou começar me apresentando. Vou tentar me apresentar aqui de uma forma que faça sentido no contexto dessa apresentação. Então, eu comecei minha jornada no mundo da computação lá em 2010, eu acho. Onde eu comecei meu curso de engenharia de software. Ah, e me desculpem pelos acentos que vai estar faltando aqui, porque tive um pequeno problema com o meu teclado, que não estava, são os acentos, e eu só toquei o barco, mas ignorem. Então, lá em 2010, eu comecei um curso de engenharia de software na UNB, sabia zero de computação, e depois, chegando um pouco ali no meio do curso, comecei a me envolver com o pessoal desse laboratório lá na UNB Gama, que se chama LAPIS, onde o pessoal era bem focado nessa questão de software livre. Então, os professores incentivavam bastante, inclusive o pessoal aqui de Brasília, que já participou, apresentou ontem, alguns deles também fazem parte desse laboratório. Então, é um lugar bem legal para quem curte software livre lá na UNB. E isso me motivou bastante a querer contribuir com projetos de software livre no geral. E aí, por algum acaso, no meio de vários trabalhos que a gente fazia nesse laboratório, eu fiquei sabendo desse programa de estágio, organizado pelo Google, que se chama Google Summer of Code. E eu apliquei, fui selecionado para trabalhar em um projeto do Debian. Isso eu acho que eu estava no sexto, sétimo semestre da minha graduação. Que foi, de fato, o meu primeiro contato direto com o mundo de software livre. Porque muitas vezes a gente está na universidade, a gente pode ouvir um monte de gente vir aqui falar, etc. Mas, às vezes, parece muito distante, né? Tipo, o pessoal vem aqui falar tudo isso, mas como é que, de fato, eu começo a contribuir? Você se sente um pouco distante e a ideia desses programas de estágio é justamente facilitar a entrada de pessoas novas no projeto, com auxílio de bolsa. Então, você tem um incentivo extra ali para você contribuir. E aí eu trabalhei aqui num projeto relacionado a QA no Debian. Eu trabalhei com a ferramenta, quem mexe com empacotamento já saiba, que o nome é Autopeca de teste, onde a gente testa versões instaladas de pacote Debian. Então, escrevi vários testes, etc., nesse meu primeiro estágio. Graduei na UNB. Logo na sequência, eu fui fazer ciências da computação na USP. Fiz meu mestrado lá. Fui estudar no Centro de Competência de Software Livre. Já estava encantado com esse mundo de software livre. E aí eu falei, é lá que eu quero estudar. Lá eu fiz pesquisa. Tinha software livre, mas era mais voltado para a área de cidades inteligentes. Que tem um pouco a ver com o pessoal que estava apresentando a Toradex. Algumas aplicações deles nessa área de cidades inteligentes. Então, eu estudei lá. Aprendi um monte com vários professores renomados da área, etc. E aí eu participei pela segunda vez desse programa Google Sum of Code lá. Pelo Debian, mais uma vez. Nessa hora aqui, eu já estava meio que encantado com o projeto. Então, eu não sei. Eu acho que hoje em dia você nem pode participar duas vezes. Seguida mais do GESOC, mas nessa época eu podia. Então, eu participei de novo. Aqui, eu trabalhei num projeto onde eu reconstruía todos os pacotes do Archive do Debian. Executando alguns linters específicos para encontrar problemas no código fonte. E reportar para o upstream, para eles tentarem corrigir. Projeto bem legal. Hoje em dia ele está meio que morto. Mas foi uma boa oportunidade para eu entender melhor como funciona internamente a construção dos pacotes. Na infraestrutura do Debian, etc. Então, a partir desse momento aqui, eu já estava apaixonado. E já tinha botado na minha cabeça que qualquer coisa que eu fosse fazer na minha vida ia ser relacionado com Debian. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu entrei na Canonical. Justamente para trabalhar com Ubuntu, que não é Debian, mas é derivado de Debian. Então, basicamente trabalho lá até hoje. Basicamente, o meu trabalho do dia a dia é manter pacotes Debian. Que também é o que eu faço no Debian. Então, juntei útil ao agradável, peguei o que eu fazia já como hobby. E agora é o meu trabalho, então eu recebo para fazer isso. E, obviamente, eu consegui essa vaga porque eu já tinha uma experiência prévia devido a esses estágios que eu tinha feito. E contribuições voluntárias, né? Então, agora eu sou o desenvolvedor oficial do projeto Debian e do Ubuntu, devido ao meu trabalho na Canonical. Eu estou aqui apresentando isso porque eu sou membro do time de outreach do Debian. Então, eu vou trazer um pouco do que a gente está fazendo agora e planos para o futuro, que talvez interesse em alguns de vocês aqui. E, só como curiosidade, eu também sou membro do conselho de grupos locais do Ubuntu. Então, se alguém quiser, que não tem muito a ver aqui com a palestra, mas eu vou fazer um mention aqui de qualquer forma. Então, quem quiser criar um grupo local do Ubuntu aí, que aqui no Brasil a gente praticamente não tem, pode falar comigo depois. É isso. E aí eu vou começar aqui a minha palestra pensando em outreach, em atingir novos grupos diferentes de pessoas, trazer a gente novos projetos. Vou começar aqui trazendo o statement aqui de diversidade do projeto como um todo. Isso aqui está lá na página wiki do Debian. Então, isso aqui é oficial, exatamente. Eu nem traduzi, na verdade eu nem tive tempo de traduzir. Então, eu copiei e colei. Então, o projeto eu vou traduzir aqui rapidinho aqui, mais ou menos. Então, o projeto Debian encoraja e... Tá, até traduzir ao vivo aqui é difícil. Mas encoraja a participação de todo mundo. Então, qualquer pessoa, independente de background, se você é técnico, se você não é, se você é novo, velho, independente de qualquer coisa, de gênero, o que for, você é bem-vindo a participar com o projeto. Então, ali é o que fala aqui no segundo parágrafo. Não importa como você se identifica ou como os outros te percebem, você é bem-vindo. E a gente agradece, é bem-vindo as contribuições de qualquer um, desde que as interações sejam feitas de maneira construtiva com a comunidade. Então, apesar de boa parte do nosso trabalho ser técnico, a natureza técnica, a gente valoriza e encoraja contribuições de outras expertise, de outras áreas na nossa comunidade. Então, isso aí é um mantra que a gente segue de diversidade no projeto. Então, a gente como parte do time de Outreach, não é bem o foco do time de Outreach, mas eu acho importante a gente trazer isso daqui para a gente entender. Quando você começa a se envolver com a comunidade, você sempre tem que ter isso aqui em mente. A gente sempre tenta respeitar essas coisas e tentar incluir todo mundo dentro do projeto. Tá, então, falando rápido aqui sobre alguns tópicos. Então, assim, o que é muito discutido na comunidade, e a gente vê na maioria das coisas lá na computação, é a inequidade em relação a gêneros. E no projeto Debian não é diferente. Então, aqui eu trouxe até uma estatística aqui rápida que o Paulo me passou da MiniaDebConf aqui, que eu acho que até nem representa a realidade, esse número aqui está até demais. A gente teve aproximadamente 22% de mulheres inscritas e 1% de pessoas não binárias. 22% eu acho um número alto, no geral é bem mais baixo que isso. E eu acho que não representa o que a gente está vendo aqui, talvez muitas se inscreveram e acabaram não vindo. Então, a tendência, eu acho que, sei lá, estaria em torno de 10% a 15%, talvez, de mulheres no evento. Então, a gente vê que em relação a homens, tem uma discrepância bem grande. E aí, obviamente, é um problema. A gente quer representar atividade no projeto. Às vezes a gente fala que a gente quer atrair mulher, mas a gente tem um ambiente convidativo para isso. A gente tem pessoas para... Porque, assim, para você fazer parte do projeto, você tem que se sentir pertencente àquilo. A gente tem que criar um ambiente favorável. E muitas vezes, homens podem até ser bem-intencionados, mas às vezes você não consegue criar um ambiente favorável. Então, cada vez que a gente traz mais mulheres, talvez a gente consiga reverter isso. Eu nem tenho uma solução para isso, na verdade. Mas é um problema aí que já é sabido, o pessoal pesquisa isso direto. E é um problema, claro, não só no projeto débil, mas na computação como um todo. Tem também essa questão de faixas etárias. O projeto Debian, se vocês forem, por exemplo, numa Debian Conf da vida, um evento internacional, vocês vão perceber que a gente tem muita gente mais velha no projeto. A gente não tem gente muito nova, porque, não sei, as pessoas novas gostam de coisas mais radiantes, mais belas. Não sei, talvez o Debian seja muito estável, muito dinossauro aí para muita gente, não sei. Então, acaba que os jovens, por algum motivo, não se interessam muito em contribuir com o projeto. A gente vem mudando isso aos poucos. Então, o time de Outreach, esses programas de estágio, é uma forma de trazer isso. O que a gente faz aqui, com o workshop de empacotamento, que a gente traz muitos estudantes, etc., é justamente para a gente tentar reverter isso de alguma forma. E aí a gente quer representatividade. A gente não quer que só pessoas que iniciaram o projeto lá atrás continuem tomando decisões, mas a gente quer trazer gente nova, com sangue novo, com visão nova, para que o projeto Debian represente o maior número de pessoas possíveis. Essa é a ideia de a gente ter diversidade. A gente ter representatividade, ter voz de fala, independente de você ser uma minoria ou não. Então, idealmente, ninguém seria minoria, mas é o que acontece. Então, esses são alguns problemas que a gente tem que resolver. Outra coisa que até, acho que o Giovanni comentou na palestra dele, outro tipo de... Opa, foi mal, o que eu passei foi tudo. Outro tipo de... Cadê meu mouse? O que eu perdi? Aqui. Outro tipo de... Eita. Tá de sacanagem. Aí. Aí mais ou menos, né? Tá. De inequidade, que a gente pode contar aqui, seria questão geográfica mesmo. Então, a gente tem desenvolvedores oficiais do projeto, onde a maioria aqui, cada bolinha dessa aí representa mais ou menos um desenvolvedor oficial do projeto. A gente vê que a grande maioria está presente aqui no Hemisfério Norte, né? Na Europa, principalmente. E aqui, Estados Unidos, Canadá. E aqui no Hemisfério Sul, a gente tem uma quantidade bem menor, se comparado com o Hemisfério Norte. Então, esse é mais um tipo de problema. Tanto que vários desses nossos programas de estágio são voltados para pessoas no Hemisfério Norte. Como eu falei, Google Summer of Code. Então, é no verão do Hemisfério Norte. Para a gente, não é verão. E eles não contam isso. A gente tem que se virar para participar disso daí. Então, lá eles estão de férias, aqui a gente está estudando. Então, é meio que a gente tem que se adequar sempre aonde está a maioria. Porque eles que estão decidindo tudo e a gente só está aceitando. Porque a gente não tem representatividade lá. Então, esse é outro tipo de inequidade que a gente tem no projeto, assim. Que é conhecido. Agora, como é que eu volto para a apresentação? Aqui. Então, assim, o que às vezes eu tento refletir e que não é trivial, não tem uma solução trivial, é identificar a causa da raiz desses problemas. E, na minha opinião, essa questão de outreach e esse programa de estágio é um dos meios de a gente melhorar isso daí. Não vai resolver todos os problemas, mas é uma forma. Então, igual aqui mesmo no evento, as pessoas que já são mais antigas no projeto, a gente sempre tenta ser bem amigável com todo mundo, independente de se conhecer, não. A gente quer criar um ambiente favorável, onde todo mundo se sinta bem. Então, você encosta com qualquer um, vai trocar ideia. A pessoa não vai te ignorar, não vai nada. Sempre todo mundo bem amigável e tentando sempre incentivar as pessoas a contribuir com o projeto, mostra como é legal o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo aqui, etc. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que fazer, justamente para criar esse ambiente que eu mencionei anteriormente. Para atrair esse público que talvez, de cara, não se sinta tão acolhido assim, no ambiente de um projeto que desenvolve um sistema operacional, algo que parece muito complexo tecnicamente. Às vezes você fala, eu não tenho capacidade técnica para ajudar com isso, mas não é verdade, porque tem N formas de contribuir. Então, independente do seu nível, independente do que você faça, vem, interage com a gente, que a gente sempre vai ter uma forma de te guiar, porque vai fazer mais sentido para você. E aí, o time de outreach, no caso, a gente tenta, de alguma forma, criar um ambiente favorável aí, para a atração de novas pessoas no projeto, principalmente focando em alguns grupos minoritários, para que a gente tenha essa diversidade maior no projeto, em diversos sentidos. Porque muitas vezes a diversidade vem só de gênero na cabeça, mas existem outros tipos de diversidade também. Então, o objetivo do time outreach qual que é? Esse aqui é o objetivo que está documentado na wiki do time de outreach. Então, eu basicamente só copiei e colei aqui, traduzi rapidinho. Então, ele é responsável por coordenar a participação do Debian nesses programas de estágio. E lá está específico o Google Summer of Code e o outreach. São dois programas que eu vou falar um pouco mais na frente. E o outro objetivo é explorar essas iniciativas de outreach interna. Então, esse é um objetivo novo que antes o time de outreach não tinha. A gente está começando a pensar em iniciativas próprias do Debian, sem depender de Google ou de o outreach, para a gente tentar atrair pessoas no nosso projeto. Então, a gente vai começar a pensar em projetos próprios, para continuar atraindo gente nova. E aí eu vou falar um pouco mais para frente, e aí depois eu quero sugestão de vocês, o que vocês acham, faz sentido, não faz sentido. Então, esses são os dois objetivos que estão documentados do time de outreach. E aí eu vou passar rápido aqui por esses programas de estágio. Para quem não conhece, eu não sei quem conhece esses programas que eu mencionei. Eu acho que quem já deu uma olhada, tem uma noção desse mundo de software livre, talvez já tenha ouvido falar. Mas para quem não conhece, eu vou passar rápido. Então, talvez o mais conhecido seja o Google Summer of Code. Então, é um projeto patrocinado pelo Google. Aqui eu copiei o objetivo lá do site deles. Que, olha lá, ele é um programa global online, focado em trazer novos contribuidores para o desenvolvimento de software open source. Os contribuidores trabalham com organização open source, por 12 ou mais semanas, em projetos de programação sobre a mentoria de pessoas mais experientes no projeto. Eu posso até mostrar aqui a página do projeto aqui. Esse aqui é o Google Summer of Code. Então, está tendo a seleção agora de estagiários para esse programa. Infelizmente, não dá mais para aplicar para esse ano. Quem tiver afim, vai ter de novo ano que vem. Então, o projeto Debian, a gente tenta encontrar mentores, os mentores propõem projetos, e os estudantes veem essa lista de projetos e tenta propor para algum desses projetos pré-selecionados. E aí, geralmente, você tem que fazer alguma atividade técnica para demonstrar que você tem capacidade para fazer aquilo. E os mentores vão selecionar os alunos. E aí, você vai ter, geralmente, você vai fazer um programa de três meses, no geral. Agora, tem mudado, tem como ter diferentes tamanhos de projetos, mas, no geral, é três meses. Onde você vai trabalhar full time, só, nesse projeto de software livre. E aí, aqui é onde mora aquele problema que eu mencionei. É o verão do Hemisfério Norte, onde todo mundo está de férias. Então, é o que acontece no meio do ano, na férias, no verão do Hemisfério Norte. Então, para eles, é tranquilo ficar full time trabalhando. Para a gente, aqui do Hemisfério Sul, está todo mundo tendo aula. E, às vezes, é difícil você pegar 40 horas semanais e trabalhar nisso. Mas a gente tem levado isso em consideração. E, quem está aplicando, e é do Hemisfério Sul, a gente sempre tenta ajudar. Talvez pegar um projeto menor, para não atrapalhar. Porque a gente também não quer atrapalhar ninguém na universidade, no curso de vocês. Porque não é ideia do estágio. O estágio é para melhorar suas skills, e não para atrapalhar seus estudos. Então, a gente está tentando achar soluções para esses problemas. Então, o GESOL, que é um dos mais conhecidos que a gente tem. O próximo programa é o Outreach. Então, o Outreach tem uma pegada um pouco diferente. Ah, o GESOL que eu não comentei. O GESOL que você é obrigado a ser estudante. Então, você é estudante, pode ser qualquer tipo de estudante. Graduação, mestrado, doutorado, o que for. Você tem que ser estudante. Agora, o Outreach, não. Você não precisa ser estudante. E aqui o foco é um pouco diferente. Então, o Outreach, ele provê estágios para pessoas que sofrem bias sistemáticos, impactado pela subrepresentação na indústria técnica, onde eles vivem, mais ou menos isso. Então, basicamente, ele pega grupos de minorias, e aí você não precisa ser estudante. Você pode estar em transição de carreira, ou algo do tipo, e aplicar para esse tipo de estágio. Então, aqui você não precisa ser estudante. E é um programa bem legal. Você tem que provar essas coisas. Então, tem alguns questionários, algumas coisas que você tem que fazer. Ah, é? Ah, então, o Leon acabou de dar uma informação aqui. Parece que o GESOL que agora, se você for iniciante, talvez você também consiga, mesmo sem ser estudante. Então, isso é uma coisa nova desse ano. Outros programas de estágio que a gente está começando a considerar, mas a gente não trabalha todo ano com ele, mas a gente está começando a considerar. Um deles é o Google Summer of Docs, que é basicamente um Google Summer of Code, só que é voltado à documentação, em vez de código. Então, o Google fornece uma bolsa para a gente contratar escritores técnicos para trabalhar na documentação do projeto. Então, essa é uma coisa que a gente está tentando começar a explorar. Tem outros programas, por exemplo, esse Open Source Promotion Plan. É um programa chinês, onde eles estão incentivando também as pessoas novas a desenvolverem projetos open source. Esses aqui a gente ainda não trabalhou com ele, esse aqui especificamente, mas tem um draft lá, que talvez a gente reveja no futuro. E a gente tem ideias locais, junto com o ICTL, que é um dos apoiadores aqui da MiniDebConf, que é a gente estar pensando e a gente estar idealizando um programa de estágio nacional, justamente para a gente resolver esses problemas que eu comentei. Então, talvez não ser um estágio full-time, talvez seja uma coisa part-time, onde, na realidade do brasileiro, que a gente sabe que todo mundo trabalha, todo mundo precisa de dinheiro para viver, e tem que estudar ao mesmo tempo. Então, tem essa correria, ninguém vai parar a vida para fazer um estágio. Então, a gente está considerando essas coisas. Talvez aumentar o tempo do estágio, mas diminuir o tempo diário que você se dedique ao projeto. Então, a gente está idealizando essas coisas. Se alguém tiver alguma dica, alguma reflexão sobre isso daqui, e quiser trocar uma ideia depois, a gente pode conversar. E eu vou correr um pouco, senão vai acabar meu tempo. E aí, a ideia que eu queria passar aqui era convidar vocês a participar mesmo dessas iniciativas. Então, todo um convidado, independente se você já contribui ou não. Você pode ser mentor ou mentorado de algum projeto. Ou você pode ajudar a gente a idealizar esses programas novos que a gente está elaborando. No geral, a participação de brasileiros tem aumentado bastante nesses programas. Então, muitos brasileiros participaram tanto como mentores quanto como mentorados. Então, a ideia é a gente manter isso daí e melhorar ainda mais, na verdade. E... E aí, quem tiver ideias novas de programas, se acha que a gente deveria adaptar alguma coisa, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente. Qualquer tipo de sugestão e participação é bem-vinda. O contato do time de Outreach, a gente tem a sua página Wiki lá, onde tem todas as informações. Lista de e-mails públicos, se tiver alguma dúvida, algo do tipo. se for algo que você não quer compartilhar publicamente. Tem esse alias de e-mail, outreach, arroba deb.org, que pode mandar, que só o que é do time de Outreach vai receber. E tem um canal público no RC, que é Debian Outreach, no FTC. E é isso. E aí eu vou finalizar aqui, senão eu vou estourar meu tempo. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Sugestão? A palestra foi bem maneira, valeu. A pergunta que eu tenho é mais quanto o que seria o pré-requisito para poder participar, mais um pré-requisito no quesito técnico. Não, já comentou aqui para o GSOG, por exemplo, é estudante ou iniciante, como foi comentado, mas no quesito, o que seria o ideal saber para poder participar? Tanto no quanto no GSOG, quanto no do Outreach? É, vai depender do projeto, né? Porque a gente tem projetos, por exemplo, tem projetos de empacotamento, que aí você vai ter que saber um pouco de empacotamento. Tem projetos que pode ser escrever uma ferramenta X ou Y, comumente escrito em Python, hoje em dia é a linguagem que a maioria das pessoas usam. Então, você saber Python, então acho que é um bom início para qualquer estágio que você for fazer. E aí tem detalhes de projeto a projeto, né? Mas, você não precisa ser gênio em nada, você precisa ter uma noção, e aí você vai se desenvolver durante o estágio, né? Não, mas beleza, valeu. Valeu. Perfeito. Qual que era o... Peraí. Qual que era o seu nível de experiência, tipo, tanto técnico, quanto com Debian e software livre, Linux em geral, no seu primeiro GSOG? Cara, eu já estava ali no sétimo CMS da faculdade, então, eu já sabia alguma coisa, assim, mas não tinha experiência, nunca tinha contribuído para o projeto, tinha contribuído para algum outro projeto ali no GitHub, mas a gente sabe que o fluxo de contribuição é bem distinto, assim, então, acaba que você está saindo do zero. Nunca tinha mexido com a nível de sistema operacional, nem nada. Então, os mentores são muito bem, eles são receptivos, e eles vão te guiar para o caminho certo. Então, você não precisa, é mais importante ele perceber que você é uma pessoa dedicada, e que você provavelmente vai finalizar o projeto, e vai dar o seu melhor, do que, de fato, você ser um gênio da computação, e que, depois do programa, você desapareça. Porque a ideia desses programas é a gente trazer contribuidores novos. O que acontece várias vezes, a gente traz a pessoa para o estágio, ela vem pelo dinheiro, ela faz o estágio, e depois desaparece. Para a gente, isso não importa, ela pode ter feito o melhor trabalho do mundo, tecnicamente, mas para o projeto em si, não valeu a pena. A gente gastou o recurso do projeto para nada. Porque a ideia é trazer gente para o projeto. Então, eu já fui mentor, eu pessoalmente, prefiro mentorar uma pessoa que esteja interessada, se envolva com o projeto, queira interagir com outras pessoas do projeto, do que uma pessoa que manja muito, tecnicamente, mas você vê desinteresse em relação a questões de software livre, e outras coisas. Então, eu, por exemplo, peso bastante essas coisas. Então, nem sempre o melhor, tecnicamente, é o melhor, que é o que você vai conseguir atingir o objetivo no final, que é segurar a gente no projeto, atrás da gente nova. Muito obrigado. Eu gostei muito das plataformas que tu mostrou, achei bem legal. Chega mais perto, chega mais perto. Alô? Tá. Eu gostei muito das plataformas que tu mandou, tu passou coisas de empresas bem grandes e tal, mas tem alguma plataforma brasileira que tu conheceu, assim, tipo, coisas no Brasil mesmo? Então, a gente, eu dei uma leve pesquisada por conta do ICTL, a gente tentou achar programas similares no Brasil, e eu, pessoalmente, não encontrei, se alguém conhecer, algum programa, programa de incentivo, de atração de pessoas novas para projetos de software livre no Brasil específico, eu não encontrei nenhum, seria algo inovador, que é o que a gente está planejando fazer com o ICTL, talvez em parceria com o Debian, então, e aí a gente vai começar a definir as coisas do zero, né? Por isso que eu acho legal, se alguém tiver algum input de alguma coisa, passar para a gente, porque vai ajudar, de fato, a gente definir o caminho desse projeto aí, que seria muito legal a gente ter, um projeto brasileiro. Obrigado, obrigado. 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 Boa tarde. Os projetos que os participantes podem participar do Debian, dentro do Outfit, por exemplo, eles já são pré-definidos por você, ou qualquer coisa? Fica a cargo do participante. Como é que funciona esse programa? A gente faz uma chamada para mentores. Os mentores se oferecem e eles propõem temas. Então, vai ter o projeto, se tiver um mentor que queira fazer aquilo. Não é o time de Outreach que escolhe que projeto que vai. Depende da disponibilidade de ter mentores interessados naquele tema. E no caso, você é mentor, né? Eu já fui. Agora eu não estou mais. Estou só coordenando aqui. Então agora o Debian está sem mentor no momento? Não, tem vários mentores. Tem vários outros mentores. A gente acabou de terminar um round do Outreach, onde a gente teve três estudantes. E agora vai começar o Google Summer of Code, que eu não sei exatamente quantos estudantes vai ter, mas eu acho que por volta de uns cinco estudantes, talvez. Obrigada. De nada. Então é isso, galera. Deu o tempo aí. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, a gente troca ideia por aí. Obrigada.